Oi, oi meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse vídeo é que vocês não estão me vendo, estão cansados de mim já, mas eu quis mostrar para vocês a tela do meu computador, porque esse é um vídeo prático, respondendo o CDF Responde da Kel Lemos, que ela me perguntou como ela pode padronizar o uso de um preset para todas as fotos, seja de uma festa ou de um ensaio, para ter uma identidade e manter o estilo dela ao longo de todo aquele trabalho. Então, eu vim mostrar para vocês aqui dois exemplos, um de festa e outro de ensaio, que você vai perceber, eu vou mostrar para vocês o que eu considero o erro, tá? Muitas aspas aqui, porque eu não considero nada um erro, cada um tem seu processo, mas falando em questão de conseguir ou não conseguir padronizar um preset, o maior erro que eu considero é o que eu vou mostrar aqui nesse vídeo e vou mostrar também a solução, que é como eu trabalho, como dá super certo e os alunos também agradecem muito por eu ter ensinado essa metodologia em cursos como o Move, ou de festa infantil, ou no fotografia como negócio, enfim. Então, eu vim mostrar aqui para vocês, porque tem dois segredinhos aqui, na verdade um, tá? Um é aquele erro que eu falei e o outro é o segredinho para solucionar. Primeira coisa, as fotos estão aqui no Lightroom já, eu coloquei aqui essa primeira foto, já deixei editada, tipo, como se eu estivesse já na minha edição final, cheguei no que eu queria nessa foto daqui. E eu tenho, esse é o primeiro ponto, eu gosto de ter um preset base, para não sair cada vez clicando em um preset diferente, porque o preset é a base da sua edição. Se cada hora você usa um, o preset tem várias camadas aqui, né? White balance, calibração de câmera, tonalização dividida, a matiz, tem muitas cores envolvidas aqui, e cada preset tem essas configurações diferentes uns dos outros. Então, quando você clica em presets diferentes, a base vai ficar diferente também. Por mais que você ajuste para tentar igualar tudo, já começa a complicar seu fluxo de trabalho aí, clicando cada hora em um preset. Então, minha primeira recomendação é, tenha um preset que você, é o seu show-dó, assim, sabe? Se você tiver comprado um pack que tem muitos presets e tal, você nunca sabe qual ao certo você escolhe, começa a reparar, anota qual que você usou para cada trabalho, porque eu acredito que você vai conseguir encontrar um padrão do que você mais usa, tá? Então, aqui o que eu fiz? Peguei essa foto e editei, e aqui eu selecionei essa festa, que tem vários momentos, essa festa começou de dia e terminou à noite. Então, aqui, por exemplo, nessa hora do parabéns, estava de noite e ainda estava com a luz apagada. Então, uma luz bem mais fria do que essas primeiras fotos aqui, que foram feitas durante o dia, com luz natural, um ambiente super bem iluminado. Inclusive, essa foto aqui é uma das minhas show-dóis. Eu amo fazer essa foto e eu amo a foto dessa família aqui, que são muito queridos, inclusive. Aliás, deixa eu falar aqui para vocês. Vou deixar aqui na descrição. Teve um dos últimos vídeos que eu fiz, eu mostrei algumas fotos que eu gosto de fazer, e vocês super me pediram. Eu compilei as minhas fotos favoritas de festa infantil, para vocês poderem ver os momentos que eu mais recomendo que vocês fotografem, tá? São cinco momentos que você não pode deixar de fazer foto na festa infantil das crianças. Eu vou deixar o e-book aqui, o download é gratuito, tá? Ou vai estar aqui nos cards, ou na descrição. E uma das fotos, por isso que eu estou falando, uma das fotos é essa daqui com os pais na frente do bolo, atrás do bolo, com a criança, tá? E tem mais uma outra diquinha bônus dentro dessa mesma sugestão de foto para fazer, que vocês vão gostar bastante, tá? Então, não esquece de fazer o download aí embaixo. Continuando. Então, aqui tem vários momentos até chegar no final da festa. Então, esse aqui é um ótimo exemplo de uma festa que teve tanta mudança, que provavelmente o mesmo preset não daria certo, né? Mas vai dar, e eu vou mostrar para vocês como. O que eu tinha falado sobre o erro. O problema, que eu considero, assim, como o maior de todos, é que, pelo menos, normalmente, quem tem essa dúvida faz o seguinte. Ou cria a edição do zero, ou tem um preset, como ela perguntou aqui de preset especificamente, eu acredito que ela tenha. Mas vocês sempre vêm aqui, ó, e clica no preset. Aí ajeita a luz, mexe em tudo. Próxima foto, clica no preset, ajeita tudo. Aí, vocês não conseguem ver um padrão, poxa, mas eu estou usando o mesmo preset, qual o problema? Se ele tem a mesma base e tal. O problema é que as configurações que você mexeu para chegar nessa foto daqui, é muito difícil ou muito cansativo de fazer exatamente, milimetricamente, as mesmas configurações para as outras fotos. Tá? E pensando em uma festa infantil, isso é pior ainda, porque são muitas fotos, muitos momentos. E existe um botãozinho aqui, milagroso, de sincronizar a edição, que você consegue editar uma única foto, chegar no resultado final que você quer, o resultado perfeito, e você consegue clicar em todas as fotos. Aqui eu dei Ctrl A, vocês podem vir aqui também e editar, selecionar tudo. Seleciona todas as fotos desse trabalho, independente das luzes diferentes, tá? Você vai clicar com a foto aqui, ó, a principal que você editou tem que estar aberta aqui, tá? Porque ela é meio que a mãe, então ela, se você faz isso daqui, você vai sincronizar a cor dessa foto com as outras. Se você coloca essa, você está editando, você está sincronizando essa cor com as demais, beleza? Então, lembra de deixar marcadinha aí a foto que você quer. Você vai vir nesse botão lindo, maravilhoso, perfeito aqui, e vai clicar em sincronizar. Normalmente eu deixo essas três caixinhas aqui, ó, desmarcadas, porque são coisas que realmente só... Não é de cor, é de remoção de mancha, o ângulo e tal, então não precisa sincronizar para todas as fotos iguais. E clica aqui em sincronizar. Olha o que o Lightroom fez. Ele pegou a edição lá da primeira foto e trouxe para todas as outras. Nossa, Isis, mas está uma bosta. Sim, está uma bosta, só que agora você tem a mesma base, daqui, o mesmo tom de laranja, o mesmo tom de azul, o mesmo tom de amarelo, o mesmo tom de verde, o mesmo white balance, a mesma quantidade aqui desse colorir, mesmo contraste, realce, nitidez, todas as outras coisas que tem aqui para baixo, a curva de tons, a nitidez, tudo está sincronizado igual. Então agora, ao invés de você toda hora ter que vir aqui e clicar, olha a diferença. Olha quanto... Isso aqui é o meu preset, o mesmo que eu usei nessa foto daqui, só que eu fui fazendo os ajustes manualmente, tá? Então olha quanta coisa mudou dessa edição para essa, beleza? E aí, o que você tem que fazer agora? olhar para essa foto, que já está com o preset ideal, entre aspas, a edição está sincronizada, o que você precisa fazer agora é ajustar individualmente o que tem que melhorar nessa foto aqui, tá? Deixa eu fazer aqui na dos pais, que vocês vão conseguir perceber melhor. Por exemplo, o tom de pele deles não está legal aqui nessa foto. Então eu venho aqui e puxo aqui no matiz para acertar o tom de pele deles, beleza? Estou fazendo aqui rápido para vocês, tá? Eu não estou chegando na edição perfeita, não. Mas vou mostrar como que funciona esse processo. Estou achando tudo muito estourado, o rostinho dele, tá? Eu volto aqui nos realces e estou achando as coisas escuras, muito escuras mesmo, o preto muito carregado. Beleza, eu venho aqui, tiro as sombras e os pretos. E olha como eu já igualei, entre aspas. O problema não é só... Eu não quero que eu consiga colocar essas duas fotos uma do lado da outra e fique comparando. Nossa, realmente a edição está muito... Deixa eu colocar aqui, ver se eu consigo. Pronto. Para mim, essa edição aqui, ela está perfeitinha, sabe? Elas estão alinhadas uma com a outra, beleza? E aqui as duas foram feitas de dia e tal. Só que o grande problema vem, para poder padronizar o mesmo preset em uma festa toda, o problema acontece que vocês ficam até o final da festa, vindo aqui e clicando no preset de novo e tendo que fazer todas as configurações. Aí realmente não há quem aguente, tá? Então, o que vocês têm que fazer? Edita uma, chega no resultado final e sincroniza com todo o resto. Vocês vão sim precisar editar foto por foto, mas a base é igual, tá bom? Todas as configurações que vocês fizeram lá naquela, tá pronta. Então, aqui ó, um exemplo. Vou botar para cá. Eu vou mexendo de pouquinho em pouquinho, ou antes ou depois. Eu vou mexendo de pouco em pouco aqui, mas a base é a mesma, tá? Sem eu ter que pegar aquele preset que já foi transformado e ter que transformar ele todas as vezes. Você vai ainda precisar editar, realça, exposição, contraste, tudo um por um, tá? Mas a primeira correçãozinha que você fez desde o momento que você clicou no preset, você não precisa mais. Por quê? Nessa primeira edição, você veio aqui e mexeu detalhe, mexeu no grão, mexeu na calibração de câmera, mexeu na curva de tons. Nas outras, você só vai ajustar o que não ficou bom. E muitas vezes, fica tudo certinho. Entendeu? Tipo essa daqui, que eu mexi pouquinha coisa. Essa daqui eu só mexi nas sombras e no tom de pele deles, tá? Nessa daqui, a mesma coisa. Eu vou mexer no tom de pele. Eu posso, inclusive, sincronizar novamente aqui, ó. Eu vou resincronizando. Ó. Pronto. Para mim, essa foto aqui já está perfeitinha. Eu resincronizei, achei ela escura, clareei. Acabou. Todos os outros processos que eu tinha que fazer aqui, ó, nesse monte de coisa que está fechada, já está pronto. Beleza? Todos os tons. Aqui, a mesma coisa. Continua escura. É só eu clarear. Ela estava uma foto bem mais azul. Agora, eu já dei uma amareladinha, já meio que igualei com o que estava no começo. Essa daqui, que já é uma foto feita à noite, tem mais peso nos pretos, como a do parabéns. É só eu vir aqui e tirar essa concentração de preto que tem aqui. Beleza? Eu não sei se está ficando claro para vocês, porque esse processo é uma coisa muito... Já automática para mim. E vocês vão precisar ter esse processo mais automático também, para ficar claro para vocês como que funciona isso. Mas o princípio, o melhor princípio aqui é edita a principal foto, que pode ser a que você quiser. Eu poderia fazer essa daqui como a foto principal. Não precisa ser a primeira que você tirou na festa. Eu normalmente gosto de escolher uma das minhas fotos xodóis. Tipo, naquela foto que você bate na hora que você já adorou. Pega essa, chega no resultado final dela, mexe em todas as configurações necessárias e sincroniza. Beleza? E aí, quando você tiver momentos, por exemplo, aqui, o parabéns. Esse parabéns, eu já sincronizei daqui para cá. E agora eu posso resincronizar essa nova edição que eu fiz aqui, seguindo a base inicial, que já sofreu os ajustes. E eu editei agora individualmente para chegar no que é ideal para essa foto. Muito provavelmente o que é ideal para essa foto daqui é ideal para todas as fotos do parabéns. Beleza? Porque foi feito com a mesma luz, de noite, com o flash na mesma posição, com a luz apagada. Então eu posso vir aqui, claro que eu estou selecionando só uma porque é um exemplo. Mas eu poderia ter aqui 20 fotos do parabéns, eu sincronizaria as 20, dou o ok e pronto. Beleza? Aí, aqui ainda dá para clarear um pouquinho. Só clarear e eu já cheguei no que eu queria. Tá? Olha aí o antes e depois. Então é isso. Deixa eu mostrar para vocês um outro exemplo. Aqui da Lari e do Guto. O ensaio deles começou em casa e depois terminou no lugar que eles casaram, um espaço externo com luz de final de tarde. Então bem diferente do que estava dentro da casa. O que eu vou fazer? Vocês já entenderam, né? Eu tenho meu preset base. Então vamos lá, vou fazer aqui de novo. Vou dar uns ajustes aqui só bem rapidinhos, tá? Pronto. Supondo que eu já esteja aqui e já cheguei no que eu queria. Editei o preset base, venho aqui, sincronizo com todo o resto. Aí olha como que ficou o preset que estava lá dentro de casa aqui. Ah, Isis, está ruim? Sim, está ruim. Assim como na foto do Cadu na foto do parabéns. Estava bem mais azulado. Ali aqui também a casa já era bem amarela, então meu white balance não estava tão puxado aqui para amarelo. Estava mais para o azul. Então quando eu vim para um lugar que precisa dessa tonalização amarela, é só eu vir aqui e mudar. Eu preciso de mais contraste? Preciso de mais isso? Mais aquilo? Beleza. Vem aqui e edita o que você precisa. O que você precisa para chegar no seu resultado, entendeu? Aqui, mesma coisa. Vem aqui e edita. Tipo, olha para a sua foto e vê o que não está legal aqui. Ah, não está legal aqui que a foto está muito azul para o meu estilo. Eu venho aqui, amarelo a foto, aumento um pouquinho de contraste. Estou editando aqui bem... Não mal feito, né? Mas um pouquinho mais rápido do que normalmente eu faço. Supondo que aqui, ah, cheguei na minha edição. Beleza. Tem outra foto aqui, ó, desse mesmo momento. Eu posso resincronizar. E ver como que vai ficar. E eu ajusto individualmente cada uma. Ajustar individualmente cada uma, já vai ter que fazer mesmo. O problema está lá naquela clicada de preset que muita gente faz. Fazendo a cor ficar totalmente diferente. Aqui, nesse caso, até se aplicou muito bem. Mas, às vezes, eu mexi em alguma coisinha do tom de pele, da curva de tons e tal. Que não ficou tão legal. E aí, eu vou ter que fazer tudo de novo. Então, em questão de fluxo de trabalho. E em questão de manter uma mesma linha de edição. É muito ruim. Quando a gente tem que ficar refazendo tudo. Beleza? Então, aqui, ó. Essa foto aqui, está ótima com essa exposição aqui, ó. 1,10. Para essa aqui, já não tanto. Então, o que está dando problema aqui nessa? É só eu voltar. Ela está mais clara do que eu preciso. Então, eu venho aqui e edito. Tá? Essa daqui também está mais clara. Mas, não está ruim. Ela já está com a mesma base bonitinha. Só voltar à exposição. E alinhar coisas como enquadramento. Mas, só isso. Percebe que eu não preciso vir aqui. Clicar no preset. Ajeitar tudo. Ir na curva de tons. Mexer em tudo que eu tinha feito já nessa foto daqui. Beleza? É porque essa foto aqui, eu já vim direto, cliquei o preset e ajustei um pouquinho. Mas, normalmente, eu mexo em todas essas configurações. Aplico nitidez. Mexo numa coisa. Mexo na outra. Tá? E aí, aqui, ó. Ajeitei a foto do sofá. Sincronizo aqui para a outra foto do sofá. E mexo. Aqui, as luzes estão diferentes porque eu peguei momentos muito diferentes. Mas, normalmente, é como o exemplo do parabéns que eu falei. Deixa eu ver se aqui tem algum. Ó. Vou editar essa daqui, que foi feita no começo da festa. Deixa eu fechar aqui, para a foto ficar maior. Tem muita coisa para editar nessa foto ainda, tá? Mas, só para vocês poderem ver. Sincronizo. Para cá, perfeito. Para cá, perfeito também. Não preciso ajeitar nada. Para cá, também está perfeito. Só vou alinhar aqui. Posso clarear um pouquinho aqui com o filtro graduado, ó. De baixo para cima, mas só isso. Coisa individual mesmo da foto, detalhe. Mas, viram como a edição se aplicou desde esse momento aqui, que foi feito muitas horas antes, até aqui? Que foi a hora do parabéns, que já estava de noite? Então, é esse fluxo de trabalho que vocês precisam ter para ter uma edição que, do início ao fim, ela se mantém. E, olha aqui, se eu sincronizar essa foto do parabéns, que foi o último momento da festa, né? Com as fotos que foram feitas no primeiro momento da festa. Que foi a decoração. Se aplicou. Então, é isso que eu digo para vocês. Tem que tomar cuidado com essa reaplicação de preset, indo vez por vez, sem sincronizar. Vindo só aqui. Aí, você toda hora tem que clicar no preset de novo e editar tudo. Se você fizer isso de sincronizar, vai ficar muito mais fácil, muito mais rápido. E você vai conseguir manter a sua identidade do início ao fim dos seus trabalhos. Beleza? Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de fazer o download do e-book que eu comentei de festa infantil. Preparei com muito carinho para vocês. Com os cinco momentos mais especiais para fotografar nas festas infantis. Tenho certeza que esse e-book vai dar uma clareza muito grande do que não pode faltar nas festas de vocês. E até para ajudar em questão de cronograma. Se você tem mais alguma dúvida sobre edição, sobre manter uma mesma edição em um trabalho, manter uma mesma cor do início ao fim, bota aqui nos comentários que eu vou gravar outros vídeos ajudando vocês com essas questões. Beleza? Beijo grande. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.